E eu aquela ideia aqui, sabe? Porque a gente tinha uma ideia, assim, pra nós, que a gente era punk na época, a gente achava que o Redbinger era meio boy, né, meu? E geralmente era, assim, os caras tinham carro, cabelão, aquela coisa toda, assim, né? Os instrumentos mais fodas, as bateras mais fodas, em comparação com nós, assim, era tudo boy, tá ligado? Eu imaginava isso, a Sepultura, aí quando eu cheguei lá na Casa do Paulo, eu tive um choque, cara, que era uma puta casa toda destruída, uma favela, os moleques tudo podre, tá ligado? Os caras de death metal BH, calça rasgada, tênis rasgados, os caras não tomavam banho, falavam aquelas de bracelete, missa negra, tá ligado? Aí eu pirei, né, dos moleques, e lá, eu vendo o ensaio do Sepultura, fudido pra caralho, cara, ainda era com o Jairo, ainda, né? Aí teve o show do Sepultura com o Venom e com o Exciter, e eu consegui lá entrar, lá, fiquei lá, tal, aí os gringos com a maior frescura, eu cheguei pro Max, assim, o Max, vem, cara, lá lá em cima, mano, esses gringos tomaram o cu, velho, falou, esses gringos aí, tudo babando o ovo aí, tudo aí, metido, mano, aí o Max subiu lá, ó, aquele jeito dele, né? Aí, porra, esses gringos todos tomaram o cu aí, dá a ver que já começou a influência do Rats, né? Logo no primeiro dia que eu conheci os caras, já começou a influenciar os caras já do Sepultura, né, cara? E aí Obrigado.